Já é, não tem jeito, mexeu com a JGT, vai levar bala nos peitos Chegou o pesadelo, o bonde considerado o maçador de alguém negro Já é, não tem jeito, mexeu com a JGT, vai levar bala nos peitos Chegou o pesadelo, o bonde considerado o maçador de alguém negro Já é, não tem jeito, mexeu com a JGT, vai levar bala nos peitos Chegou o pesadelo, o bonde considerado o maçador de alguém negro Já é, não tem jeito, mexeu com a JGT, vai levar bala nos peitos Chegou o pesadelo, o bonde considerado o maçador de alguém negro Já é, não tem jeito, mexeu com a JGT, vai levar bala nos peitos Chegou o pesadelo, o bonde considerado o maçador de alguém negro